Hora do recado do Telespectador! 33 é o DDD 99111443 Abraçando meu primo Adão É, o homem da aeronáutica Lá de Belém, lá amanhã, no Pará Tá visitando Valadares, é Sobrinho da minha mamãe, tá com a gente aí Sempre acompanhando o BG Boa tarde, Nico, tudo jóia? Tô jóia! Olha que top, rapaz! O Balan Geral já começou Hoje é quinta-feira Lá vem o sol Hoje é o Arão Hoje em Valadares tá com Três sóis Vem já Aqui, um, dois, deve ser o Flash, né? Como diz a minha tia, deve ser o Flash Boa tarde, Nico, tudo jóia? Tudo jóia! Aqui é o Iraildo Iraildo Desculpa, Iraildo Iraildo do São Cristóvão Estou ligado no Melhor Jornal da Hora do Almoço Nico, você é mil! Deus abençoe você e sua equipe Abraço! Tamo junto, Iraildo! Olha lá, três sóis Lamonia gostou do plural de sóis Sóis Oi, Nico, boa tarde Sou a Lúcia Thomas De Bom Jesus do Galho Manda um abraço pra nós aqui Lúcia, um beijo pra você e pra todos De Bom Jesus do Galho A gente gosta de mais Lamonia que é sempre lá em Bom Jesus do Galho Boa tarde, Nico, como vai? Tô bem, moro no bairro JK1 Em Governador Valadares E gostaria de mandar um abraço pra toda a minha família Ora, ora Estão todos abraçados aí, ó Os familiares da Flavinha Estou sempre ligada no Melhor Jornal da TV Brasileira Ó Da história da TV Brasileira Quem é repórter essa, rapaz? Hã? Aqui você deixa o BG com Aí, Gabigol Ajuda ela aí com a vinheta aí, ó Ó Estou sempre ligado no Melhor Jornal da TV Brasileira O BG com Com vocês, Nico Medes Aí, ela falou, coraçãozinho Ahá Minha filha caçula Quer muito te conhecer Se puder Ela quer levar um lanchinho Pra ganhar seu coração Eu já ia falar pra ela vir me conhecer Assim Agora com o lanche Ó Venha Venha Ó Toda hora, bem-vinda Beijos Nem preciso dizer que vocês são nota mil Ó Flavinha É só você falar o dia que você quer trazer a sua filhinha Será um prazer recebê-los aqui Vá lá no Instagram Manda mensagem lá Instagram Arroba Nicomedes Felício Aí eu combino com o nosso diretor aí Albuquerque Júnior Boa tarde, Nico Amo o seu programa Você anota o que, Lamonier? Se não 10 milhões De reais aqui, ó É, 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 é O melhor programa na hora do almoço Parabéns Obrigado, Edna Bom Jardim Patinga BJ Lá onde tá nosso amigo Marciano Boa tarde, Nico Boa tarde, Nico Manda um abraço pros meus filhos Luiz Felipe E Maria Luisa Eu sou a Monique Do Jardim Pérola Hoje minha filha faz Cinco meses Esses são os meus amores É, Monique A carinha da Maria Luisa aqui, ó Cinco meses, ó Olha o outro Perdeu as janelinhas Será que faz bagunça A carinha dele, Lamonier? Hein? Tem cara de vacanceiro não, né? É, as mães falam assim É uma bença É, 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 é Um beijo pra eles, Monique Próxima Boa tarde, Nico Manda um balanço Pro meu pai, Joventino Barra Atalaia É, Elidiana Quem é essa nenenzinha aí, Elidiana? Aí, ó O papai, seu joventino Vamos mandar um balanço Seu joventino, lá, ó Balança, seu joventino Tamo junto, garoto Lá no Atalaia Próxima Boa tarde, Nico Manda um abraço pro Tim E pra Maria Estamos ligados no BG Você anota mil Fica com Deus Amém? Estamos assistindo você Sou de Lajinha, Minas Gerais É o Tim e a Maria Lá em Lajinha Tamo junto Próxima Boa tarde, Nico Sou Iolanda do Palmeiras Eu, minha filha Fernanda E netas Iara E Luara Amamos assistir vocês Vocês são nota mil E colocou o coraçãozinho azulzinho Igual a cor do BG, o azul E o vestido azul também É, é, ué Tudo da cor do BG Um beijo pra vocês aí No Palmeiras Olá, Nico Ah, você tava sumido, né Apareceu Olá, Nico Estou ligadinho no Balanço Geral Todos os dias Manda um alô pra minha mãe, Laura E toda minha família Eu sou seu fã Grande abraço E pro seu amigo Jeremias também, Ués Lógico, tá esquecendo o Jeremias Ou acabou a amizade Sabe que acabou a amizade deles, não? Não, tem o tempo que ele não fala dele Sabe que eles estão brigados, Jairão? O Ués e o Jeremias? Jairão não quer falar nada, não Próxima É, ele não entra em bola dividida, não Esse é esperto Boa tarde, Nico Me chamo Rose Moro no Ipatinga Em Ipatinga, Minas Gerais Bairro Nova Esperança No Ipatinga Em Ipatinga Eu falei errado Essa é a minha princesa, Laura Beijos pra todos vocês Amo você E todos que trabalham Para tornar esse jornal Bom de assistir Todos que trabalham Todos... Não Você fica comigo no estúdio Ela tá falando de quem trabalha Para fazer o jornal, Lamoni É produção É a Leninha Mas a Fabi Que limpa aqui tudo Que deixa tudo cheiroso É a... A Gabi na recepção É a turma da portaria É o... O diretor de jornalismo A turma da edição de imagens Repórteres É a turma... Olha lá, olha lá, ó Todos que trabalham Para fazer esse jornal Olha lá o outro do áudio O rapaz do áudio O rapaz que passa as mensagens É... Ela só não lembrou de mim De você, Lamoni Deixa eu ver Beijos para todos vocês É todo mundo, Lamoni Todo mundo Um beijo, Rose Todo mundo tá abraçado aqui É, ué Daqui a pouquinho tem mais 33 99 111 14 43 14 14